Hoje no Momento Bahia Cartão postal de Salvador, o Pelourinho é o tema que vai representar o estado na BAV, feira internacional de turismo que acontece em São Paulo. A Bahia é pela segunda vez consecutiva o destino anfitrião do evento que começa nesta quarta e segue até sexta-feira com estimativa de público de 45 mil pessoas. Representantes da França, Dinamarca e outros países da União Europeia chegam a Salvador em busca de oportunidades de negócios no estado. A delegação vai conhecer o Cimatec em Piatã e participar de seminários sobre relações comerciais entre os países e investimentos na Bahia. E até sábado, o programa Saúde Sem Fronteiras atende moradores dos bairros de São Caetano e Matatú de Brotas, em Salvador. Dessa vez, estão disponíveis mamografias para mulheres de 50 a 69 anos e serviços odontológicos. A população de Conceição do Coité recebe ampliação do sistema de abastecimento de água e convênio do programa Bahia Produtiva, que vai beneficiar seis municípios da região. O governador Rui Costa visita a cidade nesta quinta-feira para fazer as entregas. Eu fico por aqui, confira estas e outras notícias no site.